Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do KIS. Eu sou o professor Marcão e através do método MPP, você vai aprender de uma forma rápida e simples a interpretar e resolver questões sobre o sistema SAC. Beleza? Sobre o sistema SAC. Um tema certeiro na prova do Banco do Brasil. Então, com essa questão, cara, eu vou te passar aí algumas malandragens e se cair esse assunto na sua prova, você vai detonar. Legal? Agora eu quero trocar uma ideia com você, marinheiro de primeira viagem. Os marinheiros de primeira viagem. Quer ficar por dentro de toda a nossa programação? Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo colocamos todas as nossas redes sociais. Então, quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. Beleza? Agora, família, está aqui, caneta e papel na mão, sorrisão do rosto. Cara, sem quiri-quiri corococó, vamos detonar essa questãozinha de sistema SAC. Então, vamos lá. Olha aí na telinha. Correção do KIS, sistema SAC, Banco do Brasil. Repete aí na sua casa. para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, família, é isso aí. Vamos dar início aqui à correção da questão. Mas antes, só lembrando aí a galera que vai fazer o concurso do Banco do Brasil. Finalizando aqui a correção, eu quero trocar uma ideia com você. Quero bater um papinho com você. Duas paradas, dois recadinhos. O curso, vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso, que é a oportunidade para você sair das trevas. E o segundo recadinho é um convite. Então, vou falar do curso e vou te fazer um convite. Legal? Então, fique até o final da correção. Então, vamos lá. Para cima deles. Está aí. O empréstimo de R$ 12 mil foi liquidado pelo sistema SAC. O que significa SAC? Sistema de amortização constante. Em 60 prestações mensais e consecutivas, sem entrada, há juros de 1% ao mês. Qual será o valor da 25ª prestação? Então, vamos lá. O que o probleminha está pedindo? A 25ª prestação. Então, já sei o que o problema está querendo. 25ª prestação. Como é que a gente vai encontrar essa prestação? A gente vai encontrar essa prestação através da fórmula da PA. Por quê? No sistema SAC, os juros e as prestações são decrescentes e formam uma PA. Os juros e as prestações são decrescentes e formam uma PA. E, além disso, a amortização é constante. Então, vamos lá. Qual é a jogada aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a primeira prestação. Se eu tenho a primeira prestação, através da fórmula da PA, eu consigo encontrar as outras. Tá legal? E como é que a gente vai encontrar a primeira prestação? Tá aqui. P1 vai ser igual... quem é a prestação? É os juros mais a amortização. Então, P1 vai ser igual aos juros 1, os juros pagos no primeiro período, mais a amortização do primeiro período. Só que no sistema SAC, as amortizações são constantes. Então, ele vai amortizar o mesmo valor cada mês. E como é que a gente encontra essa amortização? A amortização vai ser o saldo devedor, que nesse caso é 12 mil, dividido pelo número de prestações. Então, para você achar a amortização, você vai pegar o saldo devedor, que no caso aqui é 12 mil, e vai dividir pelo número de prestações. Como é que vai ficar essa continha aqui? 12 mil dividido por 60, vou cortar o zerinho, ó. Pou, pou. 1200 dividido por 6, vai dar quanto? 200. Então, eu já sei que a amortização de cada período é 200. Então, eu já tenho o valor do A1. Então, para achar a prestação, só falta agora encontrar o valor dos juros. Qual é o valor dos juros 1? Juros é o saldo devedor vezes a taxa. Então, para encontrar os juros é só multiplicar o saldo devedor pela taxa. O saldo devedor é de 12 mil e a taxa é de 1%. Então, para achar os juros do primeiro período, basta pegar 1% de quanto? De 12 mil. Como é que eu encontro 1%? Para encontrar 1%, basta você voltar duas casas. Então, 1% vale quanto? 120 reais. Acabou. Se eu tenho juros e tenho a amortização, em outras palavras, eu tenho a prestação. Por quê? Prestação é juros mais amortização. Então, prestação vai ser igual a juros, que é 200, perdão, juros, que é 120, mais a amortização, que é 200. 120 mais 200 vai dar 320. Aí, um abraço. Se eu tenho a primeira prestação, eu consigo encontrar as outras. Como é que eu vou encontrar as outras? Vamos lá. Como é que vai ficar aqui a formulazinha da PA? Se liga na parada. Eu vou te ensinar a deduzir. Tudo em função da primeira. P1. Se eu tenho P1, eu tenho as outras. Quem seria o P2? Vai seguir uma lógica. P2? Vai ser P1 menos 1R. Quem é P3? Vai ser P1 menos 2R. P4? P1 menos 3R. é pela lógica. Pela lógica. P5. P5? P5. Quem seria o P25? Ou seja, qual seria a fórmula da 25ª prestação? Vai ser P1 menos 24R. Tá seguindo ali uma lógica. Quem é P2? é P1 menos 1R porque 2 menos 1 vai dar 1 quem é P3? é P1 menos 2R por que 2R? porque 3 menos 1 é igual a 2 P4 é P1 menos 3R por que 3R? porque 4 menos 1 é igual a 3 então P25, pela lógica vai ser P1 menos 24R porque 25 menos 1 vai dar 24 acabou, eu já tenho a fórmula falta agora encontrar a razão a razão da PA para achar a razão você vai pegar a taxa e vai multiplicar pela amortização qual é o valor da taxa? 1% qual é o valor da amortização? 200 então razão é taxa vezes a amortização então vai ser 1% de 200 quanto é que dá 1% de 200? 2 acabou se eu tenho a razão e tenho a primeira prestação eu tenho P25 como é que vai ficar aqui o P25? P25 P25 vai ser igual a P1 que é 320 menos 24 vezes R deixa eu ver aqui se cortou não 24 vezes R vai dar 48 só que é negativo então vai ficar 320 menos 48 320 menos 48 vai dar 272 então esse é o valor da 25ª prestação olhando aqui o gabarito a resposta seria a letra D e finalizamos aqui a correção do quiz mas não vai embora porque eu tenho dois recadinhos para você dois recadinhos primeiro recadinho é o nosso curso é? então se você realmente quer passar para um outro nível se você realmente quer aprender matemática financeira quer aprender matemática para o concurso do Banco do Brasil está aqui a oportunidade única para você virar esse jogo tá? é o nosso curso específico para o Banco do Brasil tá? através desse método método MPP que vem ajudando milhares e milhares de pessoas iguais a você que tem muita dificuldade com matemática a realizarem seus sonhos né? aqui se você seguir o método se você né? realmente se dedicar cara o sonho vira realidade então agora é com você o que nós oferecemos nesse curso? tá? você vai levar aí um módulo de matemática um módulo de matemática básica você vai levar um módulo de estatística um módulo de raciocínio lógico um módulo de matemática financeira você vai levar um ebook cara e claro você vai ter ali o suporte ao aluno para a gente caminhar junto qualquer dúvida que você tenha né? em cada aula tem um campo para você enviar suas dúvidas a gente vai caminhar juntinho com você ali lado a lado então esse é o curso resumindo a parada que vai te levar para um outro nível para você detonar na prova do Banco do Brasil tá aqui ó esse curso ainda está com cinco bônus né? e um descontaço ele está com descontaço também o curso está mega acessível e aqui é a virada tá? só não demora muito porque a prova cada dia que passa vai ficando mais difícil né? a provinha já é em setembro aí então a hora é essa né? se você maratonar aí parece que é muita coisa né? mas pela nossa experiência né? se você maratonar aí uns cinco vídeos aí por dia você consegue fechar de boa esse conteúdo tá legal? cinco videozinhos aí por dia você consegue fechar de boa esse conteúdo tá legal? beleza? então se você ficou interessado manda uma mensagem para esse número do WhatsApp 9702 99443 tá? não esquece do 021 porque é do Rio de Janeiro manda uma mensagem para a gente eu quero beber tá? eu quero beber legal? que o Júnior vai te atender e vai te enviar o link do curso ele já está colocando aí na descrição ele já está colocando aí já está colocando na descrição ele já está colocando aí no chat e também tem aqui na descrição tá legal? mas se você tiver alguma dúvida entre em contato com ele ah, mas não quero fazer um outro concurso tá? entre em contato com ele adiciona aí o número do WhatsApp e eu guardo de falar Marcão quero falar beleza adiciona aí e entre em contato com ele venha fazer parte do grupo dos 5% né? 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade apenas 5% é pago e esse 5% é que vai te levar ao topo beleza? venha fazer parte do grupo dos 5% legal? e agora farei do curso agora o convite agora o convite de fazer um convite olha que legal tá? no dia 26 do 7 e dia 28 do 7 dia 26 vai ser a aplicação já vou te explicar tudo nos mínimos detalhes e no dia 28 será a correção beleza? 26 26 a aplicação e 28 a correção Marcão aplicação e correção do que? do nosso simulado primeiro simulado nacional de matemática financeira para o BB para o Banco do Brasil é 100% online 100% gratuito e pra participar é só você fazer aí a sua inscrição aí no link que o Júnior tá colocando aí pra você tá aí o link é só você clicar e fazer a inscrição colocamos o link também aqui na descrição do vídeo tá? ele tá colocando aí no chat esses meios com descrição né? ele tá colocando aí no chat só que também colocamos na descrição do vídeo então pra participar é muito simples faça a sua inscrição e aí quando você fizer a inscrição né? colocar lá o seu e-mail vai ter um passo a passo tá? não deixe de entrar pro grupo do WhatsApp é porque nesse grupo do WhatsApp é que vamos liberar pra você a aplicação tá? do simulado a aplicação do simulado tá? ela vai ser liberada a gente vai liberar as questões nesse grupo nesse grupo do WhatsApp beleza? firmeza? show de bola? então é isso aí falamos do curso da correção e fiz aqui o convite e hoje à noite não esquece você não pode esquecer que toda né? toda terça temos uma live exclusiva aqui no nosso canal tá? hoje às 20 horas vai rolar essa live né? sobre problemas né? como interpretar e resolver problemas nos concursos legal? então é isso aí família muito obrigado pela sua presença tá aí a oportunidade vá e vença legal? insista persista e não desista matemática é o que? pra passar valeu família abraço